Vamos passar a chamar o conjunto dos blocos, que são dos itens 10 e 11, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional nº 18, de forma que a decisão encontra-se disponível desde a última quarta-feira, dia 8 de agosto, no site da ANEL. Inicialmente, questiono se alguém gostaria de pedir destaque de algum dos dois itens colocados na nossa pauta de deliberação conjunta. Bom, não havendo manifestação, submeto à aprovação os dois últimos itens de nossa pauta, conforme proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação dos dois itens. Então, ficam aprovados os itens 10 e 11 da nossa pauta de deliberação, conforme a proposta de voto colocada em nossa página na internet. E com esse item, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Amém. Amém.